Bolsonaro assinou o decreto da suspensão de 180 dias dos consignados. Eu vou falar aqui sobre a suspensão dos empréstimos. Já que você tem ou tinha ou está passando por problemas financeiros, vai valer cada segundo desse vídeo. Eu vou explicar aqui quais são as modalidades, os empréstimos que você vai poder suspender e você vai me agradecer de ter assistido esse vídeo. Já está no diário oficial a notícia que eu trago aqui. Vai ajudar você, vai ajudar a sua família. Nós vamos explicar aqui todos os detalhes da suspensão dos empréstimos consignados 2022 para todas as pessoas que assistirem esse vídeo, que tem empréstimo consignado. É um passo a passo. Eu vou mostrar porque agora já é lei, já saiu no diário oficial, lei de número 14.181. Como você que está aí do outro lado, as pessoas da sua família vão poder suspender os empréstimos consignados durante 180 dias. Nesse vídeo eu vou mostrar todas as modalidades de empréstimo consignado que agora podem ser suspensas. Então presta muita, mas muita atenção nesse vídeo que vai ser um passo a passo para todas as pessoas que têm problemas financeiros, que já têm muitos empréstimos consignados. Eu vou explicar como você pode ter liberdade financeira para você dormir mais descansado, mais descansado e acordar com mais disposição. Afinal, as dívidas nos incomodam muito todos os dias quando nós temos, principalmente na questão do superendividamento. Então presta atenção que eu vou começar agora esse vídeo. E para tirar suas dúvidas, para ficarem ainda melhores e sanadas todas as suas dúvidas, Eu vou começar falando nesse vídeo, eu vou explicar da suspensão dos 120 dias, porque algumas pessoas não conseguem a suspensão dos 120 dias. E eu vou explicar aqui sobre a lei completa da suspensão dos consignados durante 180 dias, que o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro já assinou e já está na lei para você se aproveitar disso. Porque aqui nesse canal, nessa família maravilhosa, quem está inscrito ou inscrito aqui sabe dos seus direitos. Então, se você que está aí do outro lado gosta de saber dos seus direitos, para você não perder dinheiro por falta de informação, faça que nem todo mundo está fazendo. São milhares de pessoas que se inscrevem todos os dias aqui nessa família, porque querem sim cada vez mais saber dos seus direitos. Aperta agora aí já o botão do inscrever-se, o botão vermelhinho que aparece na sua tela, ativa o sininho de notificações, marca todos, assim você não perde nada do nosso conteúdo, que é sempre muito importante e você também pode nos seguir também no nosso Instagram, que está aqui, arroba João Financeiro Oficial, lá eu coloco todas as novidades no nosso Insta também. Eu vou começar esse vídeo agora, eu vou explicar da suspensão dos 120 dias, então já chega chegando, gente gruda nesse vídeo, não saia por nada desse vídeo, que vai ser um passo a passo completo, você vai me agradecer de ter assistido esse vídeo. É um passo a passo completo, então vai aparecer o telão aqui, já que você está chegando agora, ou se você já assiste o nosso canal, coloca aqui a sua cidade, a sua região, porque você é a pessoa mais importante aqui no nosso canal. Você que está aí, vai registrando aqui, vai aparecer o nome de todo mundo, a sua cidade, a sua região e se você tem problemas financeiros, se prepara, porque milhares de pessoas a partir desse momento vão mudar de vida. Eu vou explicar aqui todas as pessoas que têm esse direito, então prestem bastante atenção e quem já está aí, já vendo que vem coisa boa, já pode ir apertando o botão do like, vai aparecer o nome de todo mundo que curtir na live e eu vou explicar aqui, vou começar falando agora, porque algumas pessoas não estão conseguindo uma das modalidades de suspensão que eu vou explicar aqui, que é dos 120 dias, porque elas não conseguem, já que ela foi aprovada também, o que é que está acontecendo, que você precisa saber disso, você precisa. Olha só, eu vou colocar na tela aqui, a lei 1328 de 2020 do senador Otto Alencar, que foi aprovada no Senado Federal, prestem atenção, essa é a primeira da suspensão, depois eu vou falar dos 180 dias que está na lei e já está valendo, gente. Diz assim, na lei 1328 de 2020, que foi aprovada no Senado Federal, altera-se a lei 10.820 do dia 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestação em folha de pagamento com suspensão temporária de pagamento das prestações de operações de crédito consignados em benefícios previdenciários, enquanto persistir a emergência de saúde pública, importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo coronavírus. Então, a explicação dessa emenda determina que durante o período de calamidade pública, decorrente do surto, a suspensão de até quatro parcelas dos pagamentos das obrigações de operações de crédito consignado em benefícios previdenciários. Essa matéria, gente, aqui, o que acontece? Ela aprovou, voltando para cá, eu vou entrar agora nos 180 dias que vale, que está valendo. Essa dos 120 dias, muita gente se confundiu, porque logo depois disso que aprovou no Senado Federal, passou a valer a carência. E carência é muito diferente de suspensão. Carência é aquela que quando você contrata um empréstimo novo, você tem um prazo para começar a pagar de 120 dias, que existiu no ano passado, e as pessoas se confundiam e acabavam pedindo carência e tem que pagar por isso. Hoje, em 2022, precisa ficar claro sobre carência. Carência de 120 dias não tem e suspensão dos 120 dias que aprovou no Senado Federal ficou parada no Senado Federal, não veio para a Câmara dos Deputados. Só que, para nossa surpresa, é o que eu vou trazer agora, do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, que assinou um decreto sobre a suspensão dos empréstimos consignados durante 180 dias. Então, tem aí um prazo ainda maior para as pessoas suspender os empréstimos consignados. Não é para todas as pessoas, e nesse momento eu quero que seja para você. Então, presta atenção, pode ser para as pessoas da sua casa também, que eu vou explicar sobre essa lei agora, que o próprio Bolsonaro assinou, que já está valendo. Então, gruda nessa tela aqui. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão comentando, o pessoal aqui de Goiás, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal de São Paulo, o Carlos Henrique está aqui dizendo também que sempre tem coisas novas nesse canal. Carlos Henrique, todas as pessoas estão muito felizes. E agora eu vou entrar aqui na parte teórica para vocês entenderem. Eu vou colocar no diário oficial para comprovar o que eu estou falando aqui para vocês. A gente vai no diário oficial, no artigo 54A, vai aparecer na tela. Prestem bastante atenção, que agora começa a parte mais importante. Diz assim, Esse capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. Educação financeira que você tem nesse canal aqui, gente. Olha o que eu vou trazer. Diz assim, no parágrafo 1º. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vicendas sem comprometer o seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Eu vou explicar agora, gente, ainda melhor como você consegue tudo isso. Daqui a pouco a gente vai trazer a matéria do valor que é hoje, o valor mínimo existencial hoje, gente. Prestem atenção que você vai receber nesse momento como você vai fazer tudo isso. E no parágrafo 2, essa parte aqui, ainda que já está no diário oficial, diz assim, As dívidas referidas no parágrafo 1º desse artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Então, para vocês entenderem, quem está dentro dessa regra aí, é para vocês entenderem que o mínimo existencial é R$303, ok? Então, o mínimo existencial hoje é R$303, se sobra menos que isso, você também já está englobado. Só que como aqui diz que tem, inclusive, operações de crédito, muitas pessoas, inclusive, depois disso, já começaram a procurar os seus advogados. É o que eu vou explicar agora, vem a parte principal, gente. Não saia desse vídeo. Porque depois que saiu no diário oficial e no próprio aqui, artigo diz que as operações de crédito estavam inclusas, e você sabe muito bem, o aposentado e o pensionista que tem operações de crédito, e também tem dificuldades financeiras. Eu não sei se é o seu caso. Você está com dificuldades financeiras? Coloque aqui no comentário quem está. Vamos fazer um termômetro aqui, eu vou explicar como e quem são exatamente as pessoas que conseguem. Coloque aí no comentário quem está com dificuldades financeiras e não tem vergonha de dizer, escreve aí, eu estou. Vamos ver quantas pessoas vão estar. E agora eu vou explicar, porque depois que saiu isso, aí o Bolsonaro soltou um decreto e aí você vai entender ainda melhor os seus direitos. Mas eu queria pedir muito para você, eu vou explicar tudo isso. Eu estou caprichando aqui e estou muito feliz em ser considerado embaixador dos aposentados aqui, trazendo essas notícias e novidades. Por isso que eu queria ver você inscrito nessa família. Para mim, cada vez, deixar você sabendo dos seus direitos. E todas as pessoas que são novas nesse canal, que se inscrever agora e apertar o botão de inscrever-se, vai aparecer o nome aqui de você na tela também. Então se inscreve no nosso canal e eu vou explicar agora sobre o decreto assinado pelo próprio presidente Jair M. Sias Bolsonaro. Vou mostrar o documento aqui e o decreto é o 11.150 de 26 de julho. E começou a valer agora já há poucos dias para vocês entenderem. Depois que foi aprovado ali e saiu no diário oficial, o Bolsonaro colocou um decreto e no artigo 4, que eu quero que vocês prestem atenção, diz assim. Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial às dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo. Então o que ele está dizendo nesse artigo aqui? Que tem algumas pessoas que não vão ser englobadas em tudo isso. E aqui vai ficar a lista das pessoas que ficam fora de tudo isso. E principalmente aqui, as parcelas das dívidas relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário. Então se a sua dívida é de financiamento de algum bem, veículo, refinanciamento imobiliário, são de imóveis, casas, prédios, então fica fora. Também ficam de fora dívidas decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais. Quando você pega um empréstimo consignado e deixa alguma garantia real, fica de fora dessa suspensão dos 180 dias. Também dívidas decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval. E também na letra D diz assim, decorrentes de operação de crédito rural. O crédito rural não consegue fazer aí a suspensão dos 180 dias. Na letra E aqui, no parágrafo E, diz assim, contratadas para o financiamento da atividade empreendedora produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então dívidas do BNDES não consegue fazer também a suspensão dos 180 dias. A letra F aqui, no caso, nós temos anteriormente negociadas da forma do disposto do capítulo 5. Então dívidas que já estavam lá renegociadas não conseguem. A letra G de tributos e despesas condominais vinculadas a imóveis e imóveis de propriedade do consumidor também não consegue fazer. E o que mais nos deixou tristes aqui é o que eu quero falar para vocês explicar aqui, que diz assim, decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica. O que significa isso? Prestem mais atenção ainda. Decorrentes de operação de crédito com antecipação, desconto e sessão, inclusive fiduciária de saldos financeiros, decréditos e direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos. O que é que significa na parte principal disso aqui, minha gente? Como diz no parágrafo aqui da letra H, diz assim, decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei. Isso são as operações de crédito consignado do aposentado ou pensionista. Então precisa ficar claro nesse momento. De 180 dias depois que o Bolsonaro assinou esse decreto, tira o direito de aposentados e pensionistas conseguir essa modalidade de suspensão. Eu estou falando que dos 120 dias não tem como fazer direta pelo banco, é o que eu estou explicando aqui, e não tem como fazer a suspensão dos 180 dias se for de crédito consignado do aposentado e do pensionista dessa modalidade através desse decreto. Combinado? Vocês entenderam a proposta que está aqui? Eu queria muito que você ajudasse a compartilhar, porque aqui ficou claro os direitos que não dá para fazer desta forma que eu falei aqui. Existem modos judiciais que não é o que eu vou entrar no caso aqui. Mas você compartilhando esse vídeo, outras pessoas vão saber disso. E vai ser muito, muito importante que você compartilhe. Eu vou ensinar vocês lá no Insta também, depois me sigam lá no Insta oficial. E eu vou deixar aqui um novo vídeo para vocês continuarem assistindo aqui do ladinho. E eu trouxe mais novidades no blog da João Financeiro. Se você não pesquisou ainda o blog da João Financeiro no Google, você está perdendo dinheiro por falta de informação, pesquise no Google. Blog da João Financeiro vai ter novidades e eu encontro vocês aqui nos próximos vídeos aqui do lado. Que Deus abençoe você e a sua família também.